Quem que tá ali? Ah, tem um cara ali. Ai, vai se tropar. Vai tropar! Corre! 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 Ah, desespera! E aí? Everstar, quem fala aí, meninos? A um vídeo de Minecraft. Eu tô jogando no servidor da Craft Land Ares. E eu quero gravar. Eu jogando. Então, eu tô gravando. Legal. Ó, tem o meu amigo que tá no Skype aqui, o Raí. Tá no TC. Esses caras aqui que eu acho que é a Hack. Cyberlink. Contestino é a tua clã. Tá vendo? É Hack. Eu checo. Ó. Preciso de lá. Tem PVP1, véi. Aguarde pra usar. Tô rodando a cabeça. Tô dando nota. Então, eu não gosto de jogar assim, terceiro pessoal, mas vou jogar. Tchau. Eu vou barro minerar. Deixa eu ver se eu tenho. Tem PVP off, né? Eu acho que tá, mas eu vou pegar dano, a vida lá, pra jogar em você. Uhum. Ai, que leque. Ai, esqueci. 25, 25, 25. Essa casa é muito escura, Raí. Cuida. 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 Eu não tenho mensagem de poção, porque você não meteu permissão. Ah, moleque. Que isso, irmão? Ai, dá permissão. Agora, como é que a gente faz? Tá sem permissão? Poupe uma pra você. Ah, vi. Viado. Cássica tá aqui em si casa só pra te salvar. Aham. Aham. E então, tá um lag. Ih, não dá mais. Não, não é. Aí, não dá mais. Tá comprando um ovo de dragão, né? Ovo errado. Tem. Que sete. Achei de luxo. Aí, posso comprar? Tô com o place. Você não tem. A de 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 de. Você não tá gravando isso. Tô. Tô. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Opa, tem três pedras. Três pedras. Vou dar um aqui. E aí, pronto. Aí, agora eu posso a ser força só aqui. Não é. Tá bom. Tô com a minha cantinha e eu tô lá da minha. Entrou que nem ninja no meu quarto. Já volto. Não, não. Tá bom. Amor, eu tava morrendo. Eu tava morrendo. Mas o fogo dele é forte. Calma. Eu vou colocar minha mesa de poção aqui. Bem rapidinho. Coloquei. Colocar as vidas instantâneas. E nunca mais fazer... vidas instantâneas pra você. Por quê? Nunca mais fazer vidas instantâneas pra você. Por quê? Ah, vai fazer pra mim. Aí, tem mais um P3 no cloro. Tava tendo poção aqui. Aí, tem poção. Amor. Aí, tô indo aí com vida. Você não jogou em mim? Jogou assim. Viu? Não funcionou. Gastei duas vidas instantâneas pra nada. Agora, você vai morrer. Fique com meio coração. Ficou com tudo no cun. Não, fiquei com meio. Até o satan tá atrás de você. Eu fiquei com meio. Aí, botou pra um. Vamos barra minerar. Eu vou pegar uma expulsão lá na sua casa pra vazia e arremessada. Esse aqui foi aqui no Brasil. Da Maria. Tô cedo lá. Geografia em nosso clara. Esse emeralda rosa, né? Não. Esse emeralda rosa é foda, velho. Barulho, Raí. Muito barulho. Muta um pouquinho você, Raí. Muta um pouquinho. Bom, para de pegar minhas vidas instantâneas. Eu tô fazendo o que atacar pra... Porque você é muito bom em TTC. Agora, eu vou pegar a vida instantânea que não tem. Eu tô fazendo o que é irreversável. Que lag. Não tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Soou na cara do Emany. Soou na cara. 4 vai ter a gente 3 só cá eu também tem aí aí um pouquinho de leg vamos no bar mineira nossa senhora gladiador aqui vai o fps está em 35 o meu está em 10 11 10 11 27 30 24 agora eu vou passar mas eu estou sem reger então vou guardar aqui o nosso aqui eu vou trocar o quem está ali não tem um cara ali vai se trocar vai trocar corre corre o 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 Ah, a gente vai morrer? O cara passou, passou, morreu. Ai, eu fui. Tira, não tô, eu tô. Deixa eu jogar um em você. Deixa eu jogar um em você, vai. Fica longe. Quantos? Um e meio. Um e meio. Joga um em mim. Joga mais pertinho. Joga aqui. Fala. Dois e meio. O cara aqui, velho. A gente, a gente tirando aqui e os caras vindo aqui. Tá de reger, vai se vai. Ah, tu tá caindo um buraco. Vai tropar aí, vai tropar. Corre, corre. Corre. A gente brincando ali. Saiu dois e meio. Saiu. Puta. O cara tá cantando dois, velho. Eu vou tacar também. Depois que eu... Pega o Harvard. X Harvard. Ok, vamos pegar o Satan. Pega eu. Pega eu, xx. Cara, é dois blocos de distância, que é uma distância até boa. Saiu. Dois e meio. Tropou. Teu TC. 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 É um parto da vida do cara. Cara, o cara tem o TC com meio coração. Então se você vier um cara com cinco coração, você joga duas da Santana ali? Tá vendo? Não, sete de ferro ali. Joga os tudo no meu inventário precisando. Agora vai me bater, ó que otário. Me bater, ó. Ah, é você. Ó o do brisinho quebra sete. Fila. Filamento. Fila, irmão. Opa. Sete de ferro. Guardar. Por que eu sei o que ele tá guardando tanto? Aí, evento. Sete de ferro. Por que evento? Sete de ferro. Uma flor pra minha casa. Fica aqui, flor. PVP desativado. Na minha casa. Agora está seguro. Eu fiz o cara do TC com meio coração também. Ele tava com um. Ai, 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 ai. Meu Deus. Eu sei se eu tô mal comigo. Eu tropo um monte de vez, mas o cara não tropa comigo. Sacanagem. Vou pegar aquele cara e vou tropar. Tropa, tropa, tropa. Ó, Lule. Matrix. O cara me jogou na terra aí pelo vizinho. Matrix. Eu dei de ser antes, cara. O cara tá correndo. Será que ele tá correndo de mim? Ei. Sumiu. Ah, não, tá ali. Pô, Amor. O que? Agora tá massa. Quase que agora a gente olha... Agora a gente olha qualquer um e vai vir por lá em cima. Antes a gente olha... Se eu vi esse o Junker, fugia. Antes a gente olhava e já era tropado. Você foi um contra... Levou um contra-ataque. Tem um cara correndo de mim aqui, velho. Eu acho que ele tá comido. Acho que ele nem me viu, mas tá correndo. Será que ele me... Ah, ele vai tá tecido. Tô correndo da toro. Maratona aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos lá dele. Vamos, vamos, vamos. Maratona. Se você tá na coordenada, 70 mil já. Uh. Carlinha. Eu cagar no buraquinho, você troca ele. Consegui. Peguei o P1. Eu não drogo ninguém, mas chegou perto. Filha da... Tô vendo o cara ali. Tem muito buraco aqui no minerário. Se você não olhar onde você pisa, você cai lá. Eu sei. É um buraco atrás do outro. Xuxa, satan. Ó os caras, tacam o dono 2. Fiado. Fica a espada, senão eu ia estar dando o 2 quando ele tava no buraquinho. Desgraça. Vai ser mais dano 2. Se eu tivesse que inventar o cheio, eu tropava. Tropava o meu 7x4. Tá PVP1, hein? Tá. Pega, pega, pega. Quem é que é esse louco? Ah, é o Raí. Nossa. Você não tá gravando ainda. Tô, tô gravando ainda. E mesmo? Eu acho que eu vou gravar até aqui. E é isso aí, pessoal. Foi uma gameplay, jogando na Craftlander. E pra se despedir, a gente tá PVP1 ainda. Tá com... Tá sim. Tropa! Mas se tropamos o Raí. Duvido que você me tropa. Ah, moleque! Chupa! E é isso aí. Se gostou do vídeo e quer mais, tenha um gostei. E compartilhe com seus amigos aí. E valeu.